Então, eu sempre gostei muito de animais, né? Mas nunca tinha essa... Não tinha descoberto esse dom que eu tenho, né? Pra tentar ajudar os animais abandonados. E aí a história toda começou quando eu me separei, eu tive que doar dois animais. E um certo dia eu fui almoçar, no DEC, na cidade de Santa Branca, e encontrei uma cachorrinha que eu tinha doado. E ela me reconheceu. E ela chorou muito quando me viu. Ela me reconheceu mesmo. Você doou ela aqui em Jacareí e foi encontrar ela em Santa Branca. Isso, quer dizer, já tinha abandonado ela de novo. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei que a partir daquele dia, eu iria fazer qualquer coisa pra poder ajudar os animais abandonados. Bom, a gente vai bater um papo agora com a Sônia. A gente tá aqui na casa dela, que é a atual sede da Patas da Amizade. Porque vocês não têm uma sede própria, né, Sônia? Não, não temos uma sede própria. Não temos verbas pra isso, né? Vocês começaram a ONG quando? Quando eu fundei a ONG? Eu fundei a ONG no ano de 2003. 2003. Como que surgiu a ideia de fazer essa ONG? Então, eu sempre gostei muito de animais, né? Mas nunca tinha essa... Não tinha descoberto esse dom que eu tenho, né? Pra tentar ajudar os animais abandonados. E aí a história toda começou quando eu me separei, eu tive que doar dois animais. E um certo dia eu fui almoçar, no DEC, na cidade de Santa Branca, e encontrei uma cachorrinha que eu tinha doado. E ela me reconheceu. E ela chorou muito quando me viu. Ela me reconheceu mesmo. Você doou ela aqui em Jacareí e foi encontrar ela em Santa Branca. Isso, quer dizer, eu já tinha abandonado ela de novo. Então, o que eu fiz? Eu falei que a partir daquele dia, eu iria fazer qualquer coisa pra poder ajudar os animais abandonados. E aí eu fundei a ONG em 2003. Eu acho que eu encontrei ela em 2002. Em 2003 eu fundei a ONG. Uma cachorrinha sortuda foi encontrada duas vezes. Foi, depois de um ano. Depois de um ano você encontrou com ela? E ela me reconheceu. Caraca, que legal. E aí você decidiu fundar essa ONG. Como que foi no início? Então, no começo da ONG tinha mais ou menos umas 30 pessoas. A ONG é ONG mesmo, é registrada, tem CNPJ. Então, tinha 30 pessoas trabalhando na ONG. Mas aí vem os problemas particulares de cada um. E aí as pessoas foram saindo. Então, está sempre substituindo. Eu estou sempre substituindo as pessoas. Mas estamos aí, estamos firme e forte. E hoje vocês têm quantos cachorros aqui? Então, esses cachorros são meus na realidade. Não são da ONG. Ah, esses não são da ONG. Não, não são da ONG. Esses animais são meus. Esse eu não dou, não vendo, não troco nada. São meus. E tem bastante, né? São oito. Oito? No total, são oito. Oito cachorros. Então, nós trabalhamos com lar provisório. Isso quando nós encontramos animais. Não é? Porque as pessoas, elas não entendem a dificuldade que a gente tem de estar resgatando animal. Nós não temos onde colocar. Nós não temos abrigo. Porque vocês não têm um espaço ainda. Não têm um espaço físico para colocar esses animais. Então, nós trabalhamos com lar provisório. Isso quando nós queremos resgatar os animais. Que as pessoas postam muitos pedidos, né? Querendo. Ah, nós queremos um lar provisório para animal. Só que aí a gente pega o animal, retira ele da rua. O que acontece? A pessoa que deu lar provisório não quer mais o animal. E aí nós temos que buscar e não temos onde colocar. Geralmente, nós damos assistência veterinária, medicamentos, ração. Qualquer atendimento para o animal, nós prestamos. Até socorrer o animal, levar, mandar o resgate buscar. Ou nós mesmos vamos resgatar o animal, sem problema nenhum. Mas nós não damos lar para ele. Nós não podemos assumir a responsabilidade sobre aquele animal. Porque são muitos pedidos. Todo dia tem pedido de ajuda para os animais abandonados. Em média, quantos pedidos? Por dia? Ah, no mínimo cinco. Sério? No mínimo cinco. Isso porque não somos só nós, protetores de jacari. Tem outros protetores, tem outras ONGs, né? Então, o número de animais, por mais que a gente faça um trabalho bem feito, sempre tem gente que não tem consciência e acaba abandonando o animal. Tchau, tchau, tchau. Meu pai sempre gostou de cavalo. E ele tinha alguns cavalos num terreno perto de onde a gente morava. E um dia ele chegou e um... Daí ele chegou em casa até chorando. Eu nunca vi meu pai chorar. Alguns meninos foram lá e a égua dele estava com cria. E eles pegaram e abusaram da égua e introduziram um pedaço de bambu dentro da égua com cria. E a égua acabou morrendo. Ele abriu a barriga dela, tentou salvar o cavalinho, mas não teve como. Daí eu fiquei revoltada, indignada com aquilo. Eu fui na delegacia com meu pai e a gente ouviu horrores, né? Porque eles não... Era só simplesmente um animal. Por que a gente estava na delegacia sendo que era só um animal? Daí na época, aqui em Jacarei só tinha a... Acho que a APA. E as meninas me ajudaram. E daí que eu comecei a conhecer o trabalho mesmo. Mas tudo começou por isso. Do descaso das pessoas em pensar assim, ah, só porque... Dá importância só porque era um animal. Eu tento ajudar o máximo que eu possa as meninas. Eu acompanho elas na feira de adoção que a gente tem ali. Fica no supermercado... Chibata. Chibata. Do Jardim Luiz, ali, Primavera. E é uma parte muito boa pra gente, essa parte de adoção. A gente leva os bichinhos. Quem tem animais e quer doar, porque nasceu filhotinho de gato ou de cachorro, a gente aceita que leve na feira, fica junto com os bichinhos, até ser doado. Se não for doado, volta, retorna para suas casas e volta na próxima feira que tiver. E isso ajuda muito. A gente acorda muito cedo. Porque, ó, mesmo durante o dia, assim, né, eles requerem muitos cuidados. Como são muitos animais juntos, você não pode deixar muito tempo sozinho, né? São dóceis e bem educados, vamos pôr assim. Mas muito tempo juntos, sem alguém monitorar, complica um pouquinho, né? E a hora do café, que é cedo, né? A partir das sete horas, aí já tem que estar tudo arrumado, né? Pra dar a primeira refeição. Os lá de baixo, geralmente, ficam com a ração à vontade. Porque o animal com fome acaba dando briga, né? Então, como aqui no continho não tem briga, a ração é à vontade. Os de dentro, não. De gato e são, né? Ficam as vasilhas dos gatinhos, né? Ficam lá sempre com comida. Os especiais de dentro, de manhã e à noite. Aqui de fora, também, a ração é à vontade. Aí, depois de alimentados, a gente vai e parte pra limpeza. Eu tenho a Sueli, que fica aqui, vem pra cá duas vezes por semana, né? E o resto da semana sou eu e meu marido, né? Quando ele tá em casa, que a gente cuida. Voluntários. Eu tenho a Edna, a Yolanda, a Gabriela, que não tá aqui porque ela resgatou um cãozinho, teve que fazer uma cirurgia meio que chata. O Júnior tá chegando agora. Tem a Moisa, a Elaine. Enfim, a gente tem uma tropa bacana de voluntários. A gente quer ajudar mais, mas não tem condições. Com o salário que a gente recebe, fica meio difícil, mas a gente sempre ajuda com o que pode. A gente faz um orçamento, se tiver dentro do orçamento, a gente consegue ajudar mais. E vai cuidar de um, é banho de outro, remédio. Enfim, aí aparece algum pedido de resgate, aí você sai correndo. O último resgate que eu e a Céssia fizemos foi do Vitor. Vou aproveitar que ela não vai aqui porque ela vai chorar, com certeza. Foi um resgate à noite, foi muito difícil esse resgate. Infelizmente, o Vitor faleceu, né? Acho que foi dois dias atrás, né? Mas tudo que foi feito pra ele, a Céssia fez, né? Às vezes eu nem preciso pedir e o pessoal já manda a ração. Graças a Deus, nunca faltou. Porque é um gasto de 25 quilos dia de ração. Então, assim, não é pra qualquer um. Se eu não precisasse pedir pras pessoas, eu teria que ganhar na Mega aí, sozinha, essa última pelo menos, né? Pra conseguir manter. Quando eu tive que parar de trabalhar, né? Por causa da artrose, porque eu fazia faxina. Aí, eu fui entrando em depressão. Quando eu fui conversar com uma assistente social, né? Sobre a... Que queriam marcar a psiquiatra, né? Pra passar remédio, aquela toda. Aí, essa minha amiga falou pra mim, falou Cecília, você não é mulher, imagina, de ficar tomando remédio. Vai procurar alguma coisa que você goste de fazer. Eu acho que foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. Porque quando eu saí do posto de saúde, lá na Esperança, que eu passei na avenida, veio o Arthur atrás de mim. Um pedacinho de arame emarrado no pescoço. Né? Magrinho, 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 magrinho. Aí, eu chamei ele. Tá aí comigo até hoje. Aí, não parei mais. Tem na casa dos meus pais, cinco cachorros. Também que a gente pegou dois de São Paulo, um de Mojiguassu, um é de Jacareí e um é de divisa de Itacoá com Arujá. Sempre pegando na rua. Quando eu levo, chego com mais um em casa, eles falam, ah, não acredito, mais um? Aí já chega, né? Mas sempre, coração de mãe, sempre cabe mais um. A ONG eu conheci através do Face e através de um resgate de dez cachorrinhos aqui na rua da Ceci mesmo. Esses cachorrinhos eu fiz o resgate. Não tinha onde levar no momento esses cachorrinhos. Procurei a Cecília. Eles estavam num abrigo provisório. Três deles ficou pra mim, né? Que estão na chácara de uma prima minha. E os outros eu consegui doar, os outros quatro. Mas aí foram se perdendo quatro. Três, infelizmente, morreram, né? Tava um problema de saúde já avançado. Não teve como a gente socorrer. Aí eu conheci a Cecília. Vim, né? Outras vezes. Ainda ela morava no Novo Jacareí. E começamos a nos conversar, né? A gente aprende muito com os animais, né? A gente vai vendo a atitude deles, né? Assim, às vezes nessa questão mesmo de resgate, que nem foi o caso do último animal, assim, a gente vê que por mais que eles tenham sido maltratados, quando eles encontram alguém que dá o amor e o carinho pra eles, eles mudam, eles vão retomando essa confiança. Então, assim, é um sonho, é um projeto ambicioso. Casa em casa, família por família, conversar, passar esse amor que a gente tem pras pessoas. Convencer você, sabe? Que eles são importantes pra gente. Não é só um montinho de pelo que sai por aí fazendo graça, né? Então, é isso aí. Obrigado por assistir. Então, é isso aí. E aí Se inscreve-se! Se inscreve-se!